Estamos com um ator aqui e um assado no design do Paralama dela aqui traseiro, que seria lateral traseiro em cima da onda. E aí a primeira coisa que a gente fez, a gente soltou o para-barro. O para-barro ele tem as travas, uma trava aqui de plástico, que é essas travas aqui. Só você colocar a chave aqui e puxar ela e ela sai. Tem os parafusos e as porcas de plástico. Essas porcas de plástico vem em cima. É 10 e se você bater, puxou, saiu, e aí a gente não tem acesso aqui dentro. Ela não tem acesso. Como ela tem esse para-barro aqui, a gente vai fazer um acesso, certo? A gente vai fazer um acesso nela, vai entrar, vai fazer o serviço, depois vai tampar ele e pôr o para-barro. Beleza? Então vamos lá, vamos ver onde que a gente vai conseguir o acesso certinho e a gente vai filmar.